Vamos, vamos, vamos. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Não vou sair daqui, não. Mano, olha isso daqui, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove player no meu time, velho. Isso aqui é shipment 10v10, mano. Você tem noção? O que é shipment 10v10, mano? Olha isso. Olha a bagunça. Olha a loucura. Mano, isso aqui é a maior loucura que eu já vi na minha vida, velho. Dez, mano. Vinte player num mapa desse tamanho, velho. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, mano. Olha os hit marks, velho. Vou até recuar. Vou até recuar. Tem uns teammate aqui que tá parado, mandando bazucada. Você é louco, teammate? Faz isso não, mano. Você tem dignidade não, velho. Dignidade, filho. Não pode fazer isso não. Agora já era. Tomei um stun. Flash, quer dizer. Você quer inimigo? Se for, fodeu. Não, não era, não. Pô, na moral. Eu quero pegar um airstrike aqui nessa bagaça, velho. Eu quero pegar um airstrike nessa bagaça, velho. Betolzinho, bravo. Vamos ver se vai dar certo. Não é possível. Alguma hora tem que dar certo isso aqui. Dá licença. Eu deitado no meio do spawn dos caras. Ninguém me viu, mano. Isso é louco, cara. O que tá acontecendo aqui? Eu não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. Não tô enxergando bosta nenhuma, velho. Vamos, vamos, vamos. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Não vou sair daqui, não. Vamos dar uma carregada. Mentira, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Vai, cara aí. Vai, cara aí. Ó o cara aqui, Timmy. Você é louco, cara. Peguei um Betol, peguei um Betol. Vamos soltar o Betol lá no spawn deles, hein. Mano. Olha a loucura aqui, olha a loucura aqui. Olha os caras aqui, mano. Oxi. Peguei uma arma do chão sem querer. Ai, vai, 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 vai. Caralho. Peguei os streaks tudo aqui, mano. Peguei os streaks tudo aqui, mano. Você é louco, cara. Vamos soltar tudo. Vamos soltar tudo de uma vez, velho. Não quero nem saber. O negócio aqui é bagunça mesmo. Ai, cara. Mano, tá muito doido isso daqui, velho. Tá muito doido isso daqui, velho. Tô gostando. 26 kills já. Eu vou tentar pegar mais streaks, hein. Tentar pegar mais streaks aqui nessa bagaça. Os caras tão meio brisado. Os caras tão... Tipo, é tanta gente que você fica perdido. Aí você não sabe o que você faz, entendeu? Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Meu Deus. Tô pegando fogo aqui no meu próprio bagulho. 39 kills já. Dá pra pegar umas 200 kills aqui de boa. Facinho, velho. Meu Deus. Mano. Mano. Vou esconder aqui de novo. Os caras vão spawnar na minha frente. Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Peguei outro. Peguei outro Vettel, mano. Vou soltar o outro Vettel. Onde que eu solto esse aqui? Vou soltar ali em cima. Ou será que eu mandei no lugar errado? Não faço ideia. Não faço a menor ideia. Fica... What? What? Os caras spawnando na minha frente. Eu spawnando na frente dos caras. Tá, é doido, mano. O que é isso, cara? Meu Deus do céu. Tem mais um aqui. Uh. Uh. Oh. Eu acho que quebraram meus bagulhos, velho. Porque eu não peguei muita kill, não. Com os streaks. Acho que os caras estão destruindo rapidão, velho. É stun. É bomba pra tudo que é lado. Olha isso. Você spawna morto já, velho. Isso aqui é uma zona muito boa, velho. Cara. Aprovado. Esse modo aqui tá aprovado, velho. Vou tentar pegar mais vetor aqui nessa bagaça. Se eu conseguir ficar vivo, né? Porque tá foda. Olha isso. Mano, eu não tô nem saindo do spawn, velho. É C4, é míssil, é bomba. É tudo ao mesmo tempo. Caralho, bicho. Deixa eu... Oh. Deixa eu pegar mais um streak aí, galera. Caramba, mano. Ó. Tem um cara aqui me perseguindo, velho. Que susto. Que susto. Mano, os caras continuam spawnando aqui na minha frente, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso. O cara spawnou atrás de mim, mano. Peguei outro vetor. Caralho. O que é isso? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Deixa eu soltar o vetor aqui. Não dá. O espaço aéreo tá muito... Tem muita coisa no ar já. Cara, o que é isso, mano? O que tá acontecendo? Véi. Oh, na moral. Quem tiver pegando missão de camuflagem aí, velho, pode jogar esse aqui. Melhor modo. Melhor modo que tá tendo é esse aqui, cara. Sério. Para tudo que você tá fazendo, vai jogar esse aqui, mano. Tá muito bom. Tá muito, muito bom mesmo, velho. Olha isso, né? Peguei a jogada da partida. Cê é louco, cara. Colateral e mais um só. Porra, velho. Mas, gente, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Vai jogar esse modo agora. Agora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.